Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso prometido vídeo de melhores passeios do ano. Nós pedimos a ajuda pra vocês no nosso Instagram pra votar. Só que nós também colocamos um pouquinho da... Da nossa impressão, é. Do que a gente gostou e acredita que é muito bacana pras famílias. Afinal, nós passeamos muito em 2018 e a gente queria contar pra vocês quais foram também esses melhores passeios que nós fizemos. Sim. Perguntamos pra gente e pra Lulu quais foram também os delas e vamos contar pra vocês. Vamos começar? Isso, vamos. Vai, Tate, começa você. Melhor peça infantil. Olha, na nossa lista das 5 melhores peças infantis de 2018 tem Peter Pan, incrível lá no Teatro Alfa, que a gente amou. A Pequena Sereia, que dispensa comentário, gente. Que espetáculo maravilhoso. Que monstros te mordeu. Espetáculo gratuito ali na Avenida Paulista, no SESI. Provando que sim, dá pra curtir e ser feliz sem gastar nada. A Menina e o Tempo da Trupe Pé de Histórias. Nossa amada Trupe Pé de Histórias. Que orgulho, a gente ficou muito feliz deles estarem figurando nessa lista. E foi inclusive escolha do público também, a nossa junto, mas o público também votou. E Dudinha e a Galinha Pintadinha. Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha. Sim, que acontece ali no Teatro Bibi Ferreira. Há anos, né? Há anos, há anos. E é uma peça muito bem feita. É bem fofinha. A gente vende com desconto lá no Passeio Skids. E eu gosto muito, assim, porque eu acho que é ideal pros pequenos. É, é o ideal pra primeira peça, né? É, isso. Primeira infância ali, primeira peça. Eu acho que criança pequena gosta muito de Galinha Pintadinha, né? É importante dizer que outras peças foram votadas por vocês. Mas assim, a gente, claro, tem só pegar os cinco mais votados de cada categoria. Uma que é muito legal pra bebê, que eu lembrei que não tá aqui, é a Scaratuja, né? Scaratuja. Que tá aí no Sesc, acho que recentemente, acho que estava no Sesc Pinheiro, se não me engano. E realmente é muito bem falada. Tem também pra bebês, que sempre perguntam muito pra gente. São as peças do Teatro para Bebês, que também é gratuito. E que acontece sobre evento. Grupo sobre evento. Grupo sobre evento. Vão assistir. Eles fazem festival mais ou menos no meio do ano. E eu já fui, já participei desse festival. A louca fez, sei lá, umas oito peças deles. E gostei muito, muito mesmo. Então fica aí a dica. Melhor peça infantil, essas cinco. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais. Agora, eu vou falar qual que eu mais gostei. Tá bom, fala. Aí eu vou falar qual que você mais gostou. Só que assim, ela viu a minha, mas eu não vi a dela. Então não sei. A minha peça favorita foi Peter Pan, que é um musical da Broadway, né? E assim, eu e a Juju ficamos... Bom, já é a história favorita da Juju. Então já tinha tudo pra, né, ser sucesso. Mas assim, gente, o Peter Pan voando com as crianças. Nossa, foi muito emocionante, assim. Foi muito gostoso ter esse momento com a Juju. E pra mim foi a Pequena Sereia. Gente, que peça linda. Nossa, apaixonante. Fábio Bang aí, arrasando. Thiago Abravanel. Foi demais. Muito, muito, muito bem produzida. E pra mim, merece super estar figurando nessa lista. Como todas as cinco que a gente colocou aqui. São lindas mesmo. Cada uma do seu jeito. Cada uma com o seu... Como que se diz? Com o seu investimento aí, né? Que são grandes. Duas aqui que são grandes espetáculos. As outras, né? Tem um... São mais simples, assim, né? De cenário. Sim. Mas que merecem estar aqui. Porque realmente fizeram a alegria da criançada. É até engraçado colocar numa mesma lista as cinco peças. Porque tem peça que é muito diferente. A gente tá falando desde mega produção até uma pequena produção feita pra bebês. Só que, assim, é o que veio na nossa cabeça e também o que vocês falaram. Essa é a nossa lista, tá? Então, assim, né? É isso. Agora, outra coisa que nós achamos importante citar é os teatros em si. Porque muitas vezes existe uma peça legal no teatro. Mas será que o teatro é legal pra receber a sua família? Por isso, nós perguntamos pros seguidores quais foram os teatros que melhor receberam eles com suas crianças. Vai lá, Tati. Aí, fala. Você podia falar o que eu falei da melhor peça. Então, assim, o primeiro da lista foi muito citado e é o meu favorito. Foi o Teatro Moro Bichó. É o meu também, só deixando claro. Por que o Teatro Moro Bichó? Porque o palco dele, além de baixo, as crianças, geralmente, nas peças, elas podem circular por ele, pelo teatro em si, e ficar na frente do palco assistindo. E, geralmente, as peças têm música, então as crianças dançam. A gente já se pegou dançando muito com as crianças. E o Beatles para crianças, a gente vê no palco pra dançar com as crianças. Então, é um teatro que não fica aquela coisa de você sentado e a peça acontecendo, né? É a maior bagunça e é muito divertido. Bom, o Teatro Bradesco, não precisa nem falar. Quem nunca viu, gente? Sério. É um teatro que neva, que tem cheiro, que tem mil efeitos, né? É mega produção. As crianças vão esperando pela neve, pelas bolhas, pelos confetes. Praticamente todas as peças no final soltam muito de pinta colorida. Então, assim, se você conseguir ficar num local estratégico, que é bem no centro, mais pra frente, acho que só é, né? Ali cai tudo. Ah, é. As primeiras fileiras, né? E as cadeiras dos corredores são as melhores opções. Sempre. Por quê? Tem interação dos personagens. Todas as peças. Todas as peças dos personagens. Mas sim, todas as peças infantis, normalmente, há interação dos personagens, né? Nesses grandes teatros, nesses grandes espetáculos. E também é ali que a maioria dos efeitos especiais também acontecem. Então, é mais caro? É. Mas você tem uma recompensa por pagar esse ingresso mais caro. Vale, vale a pena. Outros três muito citados por vocês, que nós também concordamos, são o Opus, o Teatro Net e o Dr. Botica. Bom, o Opus e o Teatro Net também são grandes teatros, com grandes produções, muito bonitas. Ambos ficam em shopping, né? Como o Bradesco, o que traz segurança, mais comodidade. Isso. E assim, o Teatro Dr. Botica, ele foi muito citado, e assim, ele é da lista, a Tati falou aí, é verdade, a Tati falou aí, é verdade. É o único teatro que ele é pra criança. Foi criado para as crianças, né? Enquanto o juvenil. Ele não tem grandes produções, porque ele tem um palco muito pequeno. Então, são peças mais simples, super acessíveis, o que é importante na lista, porque, óbvio, né? Não adianta falar só de grandes produções. Não, lógico que não, é. Tem que ser acessível. Próximo item. Hotel! Hotel! Quem não gosta de viajar? Hotel, eu falei assim? Você falou hotel. Hotel é a empolgação. É baiana. É a empolgação, baiana. Hotel. É. Adoro. Queria ser baiana, gente, mas eu não. Sou daqui de São Paulo. Meio mineira. Tem pezinho mineiro, que também amo. Enfim. Hotel. Gente, eu amo, amo, amo viajar. E as cá também. Quem? Com certeza vocês também. Nessa lista não tem nenhum que eu fui. Porque, assim, esse, como que eu falo? Os cinco hotéis mais falados aqui, por vocês, no geral, é... Ai, como eu posso dizer? Bom, eu fui em hotéis esse ano, mas não em São Paulo. E a gente tentou excluir os que não são de São Paulo. É, pra gente focar e que foram os mais votados mesmo. Os que eu fui de São Paulo não estão entre os cinco melhores. Então, a Tatê vai falar melhor dessa categoria, porque você fez. É. Mazarop eu não fui, mas eu quero muito conhecer. Nós queremos conhecer. Ele foi, de longe, o mais votado, né? Sim. E hot beat, gente, água quente. Aquele lugar é mágico. Você descer do elevador ali, sair do seu quarto, já ter um parque apático ali. Pra você curtir novinho, lindo. Ótimo para crianças menores. Ótimo para crianças menores, sim. Tem a semidade, os seis anos. É, porque assim, ele não tem brinquedos muito radicais. Ele tem dois brinquedos que são mais radicais. Um que é aquele pipe, que é bem radical, na verdade. E um tobogã, que é mais emocionante. Mas ele é pra crianças menores, sim. Principalmente pra quem tem bebê. E crianças na faixa da primeira infância, que até seis anos, ele é perfeito. Perfeito mesmo. A estrutura é ótima pra receber crianças nessa faixa etária. Bourbon Atibaia. Melhor comida da vida. A melhor. Assim, sério. E ele é o da Turma da Mônica? Ele é o da Turma da Mônica. Só falar mais? Não, só falar mais nada. Tem atrações da Turma da Mônica. É incrível. A Tibaia. Uma hora de São Paulo, até menos, às vezes. Dependendo da região que você está. O Santa Clara Resorts. Vocês falam muito. E a gente não conhece. Todas as mulheres que a gente conhece falam que, nossa, eram os melhores. Então não podia voltar na Mônica. Não podia e foi escolhido por vocês. E o Marza, que também é muito perfeito pra receber as famílias, segundo os feedbacks que nós recebemos e dos materiais que a gente também recebe de divulgação. Porque, independente, é aquilo que vocês sabem. A gente divulga, dá dicas de passeios, viagens, restaurantes, que a gente não foi. E sempre que a gente vai, a gente compartilha a experiência com vocês. Tá? Tá. E agora... Melhor viagem! Porque tem um hotel e melhor viagem. Eu começo essa categoria com uma tristeza. Muito triste. Porque nós nunca fomos pra Orlando. E, claro, que foi citada por vocês com uma melhor viagem. Um dia. Um dia. Não é meta pra 2019? Meta pra 2019. Passeios que vêm em Orlando. Disney me nota. Hashtag. Hashtag. Segundo é o Rio Quente. Rio Quente, pra mim, que é o melhor lugar do mundo. Já fui duas vezes. Quero voltar. E, assim, gente, vão para o Rio Quente, episódios. Fica em Goiás. Tem um aeroporto. E o que eu indico? Paga um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? Descer ali no aeroporto que fica ali mais próximo do Rio Quente. E, assim, no mínimo, assim, pra ficar, pra curtir, eu acho, como assim, quatro, cinco diárias. E é incrível. É apaixonante. É para a família. Porque, assim, tem atração desde os pequenos até os maiores e até os papais e mamães também. Pra mim, é uma das melhores viagens da vida, assim, né? Das que eu já fui até hoje. Melhor lugar. E, pra Lulu, também, tá entre um dos melhores lugares também. Outro é, bom, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais acessível. É, Olímpia. Olímpia tá entre as melhores viagens. Uma das mais citadas por vocês. E Olímpia tem o Hot 20, que nós falamos na categoria anterior. E tem também o Termos, os Laranjais, que eu fui esse ano. Então, aproveitando pra falar bem rapidinho, Se você tem uma criança pequena, como a Tati falou, Hot Beach é top. É a melhor opção. O Termos dos Laranjais, ele é muito legal pra crianças maiores. Porém, é um parque muito cheio. Quem lembra do Play Center daqui de São Paulo? Cheio de garotada, aquela bagunça mais legal. É um Play Center aquático. Pra mim, é assim, a melhor descrição do Termos dos Laranjais é essa. Então, assim, eu acho, eu iria nos dois. Eu programaria uma viagem pra ir nos dois e ir no Termos durante a semana. Dá pra curtir muito, porque as filas do Termos no final de semana, elas chegam a ter muitas horas. Então, imagina você com uma criança, não só, numa fila de três horas, né? Mas, eu iria. Eu amei o Termos dos Laranjais. É assim, imagina montanhas russas com boias. É louco. A Juju curtiu muito, 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 assim. Ela saiu pulando de alegria. Outro é o Beto Carreiro, que tá entre as nossas metas. Quem sabe, né? 2019. Tá mais fácil que o ano. Tá mais fácil que o ano, talvez. Não fomos, mas foi muito excitada por vocês e nossos amigos que foram disseram que realmente é uma viagem que vale a pena. É uma pequena Disney do Brasil? Poderíamos dizer que é pequena Disney? Acho que sim, é. Alguns já citaram, já fizeram essa citação. Acho que a gente pode apropriar também. E a quinta é a Beach Park. Que eu já fui lá em Fortaleza, mas eu fui, eu não tinha Lulu. Foi uma viagem com o marido, que na época a gente ainda namorava. E eu fui criança, posso falar. É muito, muito bom. Lá não tem água quente, mas também não precisa, porque é um calor absurdo. Fortaleza. E é demais, demais mesmo. Tem atração também pra família toda. E eu recomendo, inclusive, ficando nos resorts, no resort, que é do próprio Beach Park. Porque é maravilhoso. Também aquela comodidade de você sair do resort, ali do hotel e entrar direto no parque empático. Sim. Próxima categoria, acho que é a favorita da Júlio e da Lula. São os parques de diversão. Nós focamos apenas no estado de São Paulo, pra falar pra vocês, tá? Bom, quando se pergunta pras meninas qual foi o melhor passeio de 2018, as duas gritaram Parque da Mônica. Parque da Mônica é top, é muito, muito, muito legal. É cheio, porque tudo que é bom, né? Mas eu tive sorte, já peguei duas vezes o parque vazio. Eu já também peguei. Eles dizem que a melhor época é pós-férias. Isso, agosto. Sempre pós-férias. Isso, agosto e fevereiro. Porque aí também não tem as excursões escolares. Sim. Porque as escolas fazem passeios para o Parque da Mônica. Então, é uma boa época. Durante a semana, claro. Mas, por exemplo, eu já fui num carnaval e tava tranquilo. Tem muito de sorte. É, fevereiro também. Mas, vão, tem muita gente que, seguidor, que vem de outros estábulos e que pede dica pra nós e sempre está na nossa lista. Sim, né? Outro que também está na nossa lista... Não está pra vir pra São Paulo com criança no Parque da Mônica. Não, não é no Parque da Mônica. E tem também um restaurante que a gente fala daqui a pouco. Outro também que é muito legal, e aí pra criança, a partir de quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Que desânia! Muito, muito bom. Foi o debut, né? A Lu foi pela primeira vez. A Ju já fez umas três. Agora em 2018, porque ela fez no final do ano, ela faz aniversário no final do ano. Agora é uma diferença. Muitas pessoas perguntam, e aí, que desânia é o Parque da Mônica? Olha, eu acho que os dois. Os dois, porque são experiências totalmente diferentes. Realmente, o Parque da Mônica é um parque de diversões, mesmo. Que você brinca com o filho, depois de dizer. Alguns não, mas tem vários brinquedos que você brinca com o filho. Que você brinca com o filho. Que você brinca junto. O Kidzânia, você assiste. E tem pais que até reclamam pra gente. Nossa, que saco. Eu fui, fica só olhando. Mas assim, eu acho que a gente gosta tanto de ver elas brincando. De ver tinho. Eu fico naquele vidro babando. Eu acho muito fofo. Só que o Kidzânia, ele tem mais fila ainda que o Parque da Mônica. Porque eu brinca com a duração boa. Tem mais fila. Mas também é isso. Também de sorte. É. Todas as vezes que eu fui, estava bem cheio. Mas eu já ouvi relatos. A gente já teve feedbacks. O primeiro que eu fui, estava vazio. Vazio. É. Então, tá vendo? E se estiver vazio. Aí, gente. Porque, e assim, posso falar? Não é passeio pra uma visita. Você não, assim, mesmo que esteja vazio, você não conhece, consegue conhecer o Kidzânia do Incompleto. O Parque da Mônica, quase. Você consegue no dia. Agora o Kidzânia, acho que você faz três passeios. É. E o Kidzânia tem uma vantagem. Se sua filha é um pouco maior, muitos pais fazem isso. Tem gente que é contra, mas eu vou falar. Tem pais que tem filhos, já que tem uma idade, que já dá pra você dar o dinheirinho na mão dele, que ele leva e depois vai buscar a criança. É um parque que você vê muita criança solta. Solta. Claro. Mas maiores, né? Na idade das meninas, cinco anos. Mas quando a cabo de criança, se você vai na porta, tem uma fila de pais que tem uma garotada. Porque é um parque legal pra onze, dez, doze anos. Isso. E tem gente que acha que na cidade já dá pra deixar só ali. Não vamos entrar nessa questão. Não vamos entrar. Ó, o terceiro é a City Holândia, que é muito legal. Nossa, nós gabaritamos aqui, né? Das duas, esse daqui, por exemplo, eu fiz todos os passeios que foram indicados. City Holândia, T-Rex Park, que é um parque novo. Ai, gente, é muito legal o T-Rex Park. Também pra criança pequena. Na criança até uns oito anos, sete anos, assim. Acho que curte pra caramba. Fica em Campinas. Também pertinho de São Paulo. E, assim, a Lulu pirou. E eu também achei a estrutura muito, muito bacana. Acho que uma vantagem, dentro do parque em si, a comida não é tão bacana, assim, né? A maioria não é. Mas, você consegue, no T-Rex, você sair para comer... Igual o Parque da Mônica. Isso, em outros... Isso, e como o Parque da Mônica. No shopping. Então, eles carimbam a sua mão e você sai e pode levar seu filho onde você quiser. City Holândia, o almoço é simples, mas é gostoso. E tem coisas saudáveis, tem opções saudáveis. Posso dar uma dica do Kidzania? Pode. Uma dica importantíssima. Mas, se todo mundo quiser isso, vai dar errado, né? O Kidzania, ele tem uma oficina que é de pizza, da 1900. Então, sempre que nós vamos, a gente deixa para essa oficina bem na hora do almoço. Porque a criança ganha a pizza, aí ela almoça a pizza. Enquanto a criança está na oficina da pizza, o pai pode ir na 1900, que é do lado, e pegar uma pizza para ele. Então, você não precisa se preocupar, porque lá dentro tem... Eu não sei se é Mac ou Burger King, mas eu acho que é Burger King, que tem uma oficina até de Burger King. Isso, e só. Mas, o governo, dá para sair também comer. É que a gente sempre... Eu sempre fiz isso. Sempre fui na oficina. Tem outras opções, mas... Tem os salgados. É, tem os salgados, mas eu acho que essa opção da pizza é muito bacana também. Você gasta menos? Você gasta menos? Você gasta menos. Ele vai ganhar pizza, então, que seja na hora do almoço, que daí já come. É, porque aí já come, né? E o Whisky Mountain Park... Que é a quinta, mas não é porque é a quinta, que é a pior, porque é muito legal. Duas vezes, a gente foi colocando aqui. E a Whisky Mountain Park, eu amei, eu fui esse ano, acho que é ano passado, né? Eu já fui duas vezes, eu fui esse ano também, eu voltei. Nossa, gente, é muito gostoso, é muito divertido. Aqueles tobogãs que você vai fazer, sabe? A Ju perdeu o medo de teleférico no Esquima Park. É bem legal, você gasta uma graninha, tem um detalhe muito caro. É, não é barato, não é um passeio barato, tá? Mas dá pra ser gostoso. É um passeio bem gostoso. Sítio Holândia a gente vende com desconto, então acaba acontecendo... Sítio Holândia é bem ponta, não é? Sítio Holândia é bem ponta. Nós vendemos, né? Não sei se esse preço vai mudar, mas em 2018 nós vendemos a 50 reais por pessoa. E eu acho que compensa porque você vai pra passar o dia inteiro e se divertir. Lá é uma experiência, então você tem um parque de diversões dentro do Sítio Holândia. Você tem encontro com índios. Você aprende, sua criança aprende sobre natureza, sobre preservação do ambiente, sobre nicho. Então, é um passeio muito completo em que você se diverte e também é bastante didático. E aí, falando dos parques de diversões, a gente agora vai pra categoria Restaurantes. E aí, em Restaurantes, a gente tem... a gente dividiu em duas partes. Por quê? Teve muita votação, a gente lembrou de muita coisa. Melhor do que falar de restaurante, a gente falou assim, vamos falar de restaurantes em São Paulo e restaurantes que dá pra fazer um bate e volta. Que é muito legal, viu? Tipo, vamos sair de São Paulo, vamos pro lugar, a gente vai comer, vai curtir, vai se divertir, passar algumas horas lá e volta. Então vai ter essas duas opções. Primeiro, vamos falar, então, de São Paulo. Em São Paulo, vocês votaram na Bananeira, você já foi? Já fui no Bananeira, fica na Zona Sul, ali em Morumbi. É bem gostoso, principalmente em dias quentes, porque fica do lado de fora, Nil. Ah, é da hora. Isso, é bem gostoso. Olha, um queridinho, muito polêmico, é muito polêmico. Porque as pessoas amam com as pessoas, como é que odeiam? Mas as pessoas criticam, às vezes, a comida em si. Mas eu curto e eu me apaixoto. É a chácara da turma da Mônica. Gente, é um lugar fofo. E é um passeio. É um passeio, né? Eu acho que a chácara da turma da Mônica, ela engloba duas coisas. É o restaurante e o passeio. Por quê? Você vai chegar lá, você pode chegar meio-dia, que é a hora que o restaurante abre, e sair de lá às 5, se não me engano, é às 5, se eu estiver errada. E tem oficina, tipo, as três vão ter uma oficina, as duas tem outra oficina. Isso. Então você almoça e tem piscina de bolinha, tem duas ou três oficinas por dia. A criança pode ficar solta. Pode ficar solta. A dependência do pai, é claro, a gente sempre tem que falar isso. Porque tem uns lugares que a criança pode cair num laguinho, não é um lago fundo, mas é um laguinho. É um laguinho, pode se machucar, enfim. É, mas dá pra deixar a criança solta também. Tipo, ah, se você tem um filho já que tá numa idade que dá pra soltar, vai com os amigos, come quando a criança brinca. Nós gostamos muito, muito, muito mesmo. Eu fui esse ano no Eltrambia, eu acho que é isso que fala. O Eltrambia é uma história de Uruguai, que fica na Zona Sul, se eu não me engano, não tá indo. E o Eltrambia, ele tem um fundo que é aberto e que dá pra criança brincar. Então, eu achei um clima gostoso. Sabe que lugar que você vai, você come tranquila, a criança fica brincando. É embaixo de uma árvore, um espaço lindo. Eu lembro. Então, assim, é bem gostosinho. E em épocas especiais, em datas comemorativas, eles também contratam monitoria. Nesse ano, teve a Brincando Entre Estrelas. A Brincando Entre Estrelas se arrasou na oficina de Slime. Na oficina de Slime. Então, ficou um dos meus queridinhos esse ano. É um restaurante um pouco caro, não é barato, tá? Outros são a Pizzaria Paulista, no Tatuapé. No Tatuapé, que tem brinquedão. 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 É importante dizer que vale a pena. Com monitor, tem monitor, aos finais de semana, aos fins de semana tem monitor. Durante a semana. Mas, por exemplo, eu fui na quinta-feira, tinha monitor também. Eu não sei falar pra vocês quanto que tem monitor, mas vocês podem ligar e tirar dúvida. E reservar. E reservar. Por quente. Inclusive, tentar reservar próximo ao brinquedão pra você ficar mais tranquila. Mas não é um espaço em quinta, tá? É um espação, eu acho. É. É um brinquedo só. Ah, não. Mas é grande. É um brinquedo que tem, que é um brinquedão enorme e tem também uma área de eletrônicos. Agora lembrei, para os maiores. E pra nossa surpresa, não sei se você vai lembrar disso, a Júlia, ela é muito dorminhoca. E ela dormiu e a gente queria continuar. Ah, ótimo. Ela tava no meu colo, eu naquela dúvida, vou embora, não vou. Meu, eles trouxeram a Moisés. Um Moisés pra ela enorme. Gigante. Pra uma criança de quatro anos. Colocou entre duas cadeiras ali, fechou de um jeito que não cai e ela ficou dormindo. Então, assim, pensa num restaurante que quer receber as crianças. Ah, eu pensaria que a lista aqui nessa sua festa. O último. Pra quem gosta, né, de restaurante japonês, que a Lu ama e eu também. E tem opções vegetarianas e veganas. Tem opções vegetarianas e veganas, sim, opções. Boru Sushi, que fica no Morumbi, que foi uma grata surpresa pra gente. Porque tem um espaço que é muito, muito fofo. É. Né? Que tem brinquedão também, tem ali uma cadeirinha pra criança fazer pintura. Tem uma lousa pra criança também desenhar. E tem eletrônico também com o Playstation. É um desses jogos. A gente foi em vários. Cama elástica. A gente foi em vários, gente. Mas não dá pra falar de tudo. Não. Seu vídeo vai ter um dia de duração. É, não tem como. E aqui, dentro de tudo que a gente divulgou, os seguidores escolheram. Agora. Bate e volta. É uma coisa que a gente ama, né? É tão nosso falar de bate e volta. Bate e volta. Eu não vejo os outros blogs falando tanto de bate e volta. Nossa, eu amo muito bate e volta. Tipo, acordou domingo, entrou no carro, partiu interior, para no lugar, chega umas ondas. Eu chego umas ondas, mas não chega no número. É, eu sou sempre atrasada. Eu sempre chego, eu sou ansiosa. E aí, você almoça, ali no verde, ali na calma do interior. E almoçou, tem espaço kids, tem uns brinquedinhos. A gente vai falar de cinco também. Não, e aqui eu quero fazer uma observação da escolha. São Roque é a cidade, viu? Eu preciso contar para vocês. Tem vários. Tem vários. E aqui na nossa lista, simplesmente, tem quatro deles. Fica em São Roque. Gente, só quatro. Dos cinco, quatro são São Roque. Só nos passeios que descomeçou, lá atrás, a gente foi num restaurante que tinha as minhas maréu a cavalo. Era maravilhoso. Eu nem sei se existe mais. Mas eu preciso lembrar. Deve ser a primeira matéria. Teve um restaurante que a gente amou, que era para tomar café da manhã também, que fechou. Aquele lá. Nossa, com muita dor. Mas vamos falar do que está aberto, que a gente sabe. Isso, que a gente gosta. São Roque. São Roque, então assim. Tem só no passeio bate e volta. O restaurante com espaço kids, São Roque é o lugar. E alguns são bem perto do outro. Então, às vezes, dá pra você passar e vai passar em outro. Uma hora e dez, mais ou menos, você chega e é muito tranquilo. Sim. Então, assim, ó. Eu fui recentemente, acabei de voltar. Fui convidada para o aniversário da Lulu, para memorar lá. No dia do aniversário da Lulu, nós estávamos lá, que é o Vila Dom Pato. Gente, maravilhoso. E a relação custo-benefício é muito, muito boa. De todos esses, eu acho que é a melhor relação custo-benefício. Por quê? Eles têm um rodízio. Eu te contei isso, né? De massa. Então, você pode escolher, inclusive, né? Pra você é ótimo, você é vegetariana. Que você pode escolher algumas opções do rodízio. Gente, rodízio de massa. Rodízio de massa. É muito boa. São umas cinco opções, até mais. Tem risoto, tem massa. E é lindo. O espaço é lindo. E tem diversão também pra toda a família. Tem redes. Tem redário. Pra você deitar. Isso. E tem um escorregador também, super bacana. É incrível. É... Ai, que saudade desse lugar. Cantina Tialina é um restaurante que tem um espaço kids interno e externo. O espaço kids interno, ele é simples. É grande, mas é simples. Dá pra criança ficar em consequência, que é ótimo. Principalmente as menores. É. Mas o externo é muito legal. Porque tem arborismo, tirolesa, parede de escalada. É... Passeio a cavalo, né? Tcharrete. Então, assim, é bem divertido pra criança. E pra mim, assim, a comida de Tialina, quando nós chegamos lá... Ah, eu vim falar o que é? É alcaxofra. Aí eu, tipo... Ah, tá, eu tô de alcaxofra, mas, tipo, alcaxofra não é massa. Não, obrigada. Mas aí eu pensei, ai, Camila, né? Se o prato principal é alcaxofra, vamos de alcaxofra, né? Gente, eu comi, eu acho que era uma... Era uma massa, eu não lembro agora exatamente qual, se era um take, que era numa cama de alcaxofra. E eu sonho com isso até hoje. Sério. Pode partir pro próximo. É. Quinta do Olivardo. Restaurante português, que, inclusive, faz a pizza da uva, que vai ter agora em janeiro. Quero ir. É, é sério. É, assim, uma experiência incrível pras crianças. É muito, muito legal. E a comida... Me incomoda com a pizza da uva, sabia? Parece que ela tem rato. Mas não, é a pizza da uva que eles dão nome. Eu sei, mas sempre que falam, eu falo, é estranho. Não, mas... É, não sei, eu já me acostumei. Mas é incrível. A comida é sensacional. E, assim, o espaço ao ar livre pras crianças também. Tem passeio a cavalo, tem tirolesa, tem um parquinho, tem pedalinho. É muito legal, gente, pedalinho. Também tem umas redes, assim, que você consegue deitar lá no final, assim. É, tem umas vacas que as crianças vão lá, dão comida pra elas. O matinho. É bem legal e recomendo. Recomendo com certeza. E a pizza da uva é uma ótima opção pra conhecer. Vai os outros dois, o Picles e o Cascudo. É, que eu fui. Picles e o Cascudo. Picles, eu sei onde é. Não sei, não lembro a localização. Mas é muito gostoso. A comida é muito boa também. E tem um parquinho que é simples, mas que a criançada se diverte. Tudo isso tem matéria. Isso, tudo isso tem matéria. Tá lavado, gravado, matemática.com.br Cascudo. É, Cascudo é um restaurante que é, que pra quem se hospeda no Vila Roça, que é um hotel considerado 5 estrelas, em São Roque também, que eu fui conhecer, tem direito a almoçar ou jantar no Cascudo. Gente, de comer ajoelhado, comida maravilhosa e também tem um espaço kits externo com brinquedos assim, com escorregador, com gira-gira, com balança, bem gostoso, tá? Ah, esse bicho tá ficando enorme, mas a gente não, a gente fala muito. Não dá, né, pra diminuir. Parques públicos. É, vocês citaram e nós concordamos plenamente, a gente só adicionou, eu acho, com o Vila Loucos, porque não foi citar toda, sabe por quê? Serete, não dá tua fé. Serete é um parque público gigante aqui no... A maior piscina da América Latina que você, calorzão, você pode nadar, é o Serete. Olha que legal. E ele tem, assim, no centro dele, ele tem brinquedos pra tudo que é lado, aí uns brinquedos reciclados, né, que é tipo de pneu. É bem grande. E mais importante, né, que é pra pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Dá pra criança, cadeira de rodas, assim, com balanço. É, acho que é o único parque, não lembro, assim, mas dos que a gente conhece é o único que eu já vi até agora. É, dá pra fazer muito piquenique, eu já fiz com o Juju. É, é muito gostoso. É muito gostoso. Gente, Vila Lobos é maravilhoso. O único defeito pra mim de Vila Lobos é que não tem sombra naquele lugar. Muita sombra, é, não tem. Tem sombra, mas... Mas acho que futuramente vai ter, porque plantaram, né, por isso daqui uma hora vai ter. Mas é um parque maravilhoso, porque dá pra alugar bike, né? Dá pra alugar bike, skate, não, skate não, desculpa, patiné, patins. Dá pra alugar? Gente, desculpa aí. Dá pra alugar patins. E assim, sempre tem evento. Não, e tem os eventos muito pop. Ele pegou um pouco de tudo que aconteceu no Ibirapuera, agora acontece no Vila Lobos. Sim. Há alguns anos era muito Ibirapuera, agora as pessoas migraram muito pro Vila Lobos, por isso ele está muito cheio. Parque Burle Marx, que é o parque das fotografias que todo mundo fala, que é o melhor lugar de São Paulo pra se fotografar, a Varmulha. A Varmulha. A Varmulha. A Varmulha. O Ibirapuera não poderia faltar na lista, apesar de ser um parque muito lotado, sob o meu ponto de vista, é um parque gostoso de ir, é um parque divertido. É, tem. É, a gente faz o de chegar, porque tem ônibus, tudo ali, e o parque da Água Branca, que é um parque que sempre tem evento, sempre tem ferim, né? Eu queria colocar um, eu queria falar de um, porque tem brinquedo do Erelabi, recentemente inaugurado, que é o parque Buenos Aires, que fica ali no centro, próximo ao shopping de Enópolis, que é um shopping que eu gosto muito, e esse parque é muito legal. E esse, esses brinquedos, não, o parque Buenos Aires. E ali é muito frequentado, né, pelos moradores, que vão ali com crianças, com bebês. E agora, com esse espaço de brincar ali, com Playground, com brinquedos do Erelabi, que é uma empresa que a gente admira muito, vale a pena conhecer. Ele não estava na lista, mas eu queria muito... Já lembrou agora. Sim, colocá-lo, porque vocês precisam conhecer. Muito bom. Shows. Shows. Gente, eu amo, amo. Vamos começar falando de qual? Vamos começar falando desse? Fala, porque... Gente, nós já temos um caso de amor. Já. Com a banda Estralo. Ela começou, acho que quase junto com a gente, sei lá. Não, eles já estavam antes, mas... Eu descobri eles no começo do passeio, então pra mim, começou junto com a passeio que não. Ai, é uma banda que não dá pra falar só da banda em si, assim. Sabe qual é as pessoas do bem? A banda Estralo são pessoas do bem. Eu amo, amo de paixão. E esse ano... Ai, não sei se é desse ano, mas eu assisti esse ano. É, foi esse ano. Eles lançaram no Carnaval. Eu vi primeiro e fiquei na soca... Vai, 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 vem. O Saltimbancos é Banda Estralo canta Saltimbancos. Olha, eu não era tão fã de Saltimbancos. Vou ser sincera, é que eu não sou ponta, mas eu não tava nem perto de algo que eu falava assim, nossa, que massa. E eles fizeram o meu meu apaixonar por Saltimbancos. É Chico Buarque, né, gente? Acho que vocês conseguem entender. Olha, eu fiquei. É demais. Eu sou muito boa. É demais. E o show também. Eu assisti no Sesc e a K assistiu na Casa Natura, que não foi citado aqui também, mas eu gosto muito. É bem legal. Bem acolhedora, assim, pras famílias. Circo Turma da Mônica, foi lindo. Foi lindo. Gente, Turma da Mônica, tudo, tudo que eles fazem é sensacional. Eu nunca vi uma coisa dessa. É muito bom. Ai, gente, o Circo Turma da Mônica é com o Dedé Santana. Dedé Santana, eu voltei a infância. Olha, se voltar pra São Paulo, porque não tá, mas se voltar, fica a dica, vale a pena ir. Bom, diz o meu mais, e eu já sou fã de carteirinha desde que a Ju é bebê. Nossa, diz o meu mais. Amo, amo, amo. Porque, assim, eu nunca vi pra Disney, então a minha chance de chegar perto da Disney é no Disney ou não é. É caro, é caro, mas eu guardo dinheiro pra ir no Disney ou não é. É, e eu quero dar uma dica. Se você tiver condição, fique no camarote. É sério, não tem experiência mais bacana. Claro, você, se não tem... A criança pode tocar, né? Se não tem, ok, a gente entende. É maravilhoso do mesmo jeito. Mas se você tiver condições, vá assistir no camarote. É indescritível. Mas eu acho que, assim, eu daria uma dica. Eu acho que, assim, é um ginásio. É, é indescritível. Sempre é no ginásio do Piracuera. Então, se tem uma criança pequena, não adianta pegar um lugar lá no fundão. É. É, ela não vai assistir direito. Eu nunca fiquei no camarote. Eu sempre fiquei ali nas primeiras fileiras comuns. Mas eu acho que, assim, tem que tentar pegar por ali. Porque é muito pra cima. E já tem 2019. A gente já divulgou. Vai ser em maio. Se não me engano, em São Paulo. É maio. Em São Paulo começa em maio. Maravilhoso. É imperdível. E esse ano a novidade... Não, esse ano. Em 2019 a novidade é Moana. Aprendiz de maestro. Quem não foi, anota aí para tudo. Pega um papel e anota. Aprendiz de maestro do Tuca. É um passeio que não é barato. É R$90,00. Foi ingresso só. Mas eu vou te dar... Eu não sei se vai... Eu vou te dar motivos para você ir. É, foi em 2018. Mas eu acho que 2017 também é esse valor. Primeiro que eu aprendi de maestro. É do Tuca. Toda a renda deles é revertida para crianças que têm câncer. Eles ajudam um hospital aqui da Nova Leste. Que é aquele... Hospital... Do câncer. Desse sem, né? Não, não é o Aroma do Câncer. Agora eu escrevi o nome. Ah, então desculpa, gente. É do extremo leste ali. Enfim. É... Eles ajudam essas crianças. Então assim, só por isso acho que já vale a pena. Né? E... Gente, o Aprendiz de Maestro é assim. Tem orquestra no canto. Tem bailarinos. Tem atores. É mil situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada mês, né? Do ano, eles colocam uma história diferente. As histórias são lindas. Elas são educativas. Então assim... Ah, levar meu filho para ver uma orquestra para crianças. Não. Só vendo para entender o que eu estou falando. É maravilhoso. Eu levei a Juju para assistir Chiquinha Gonzaga. Contou a história dela. Como se ela fosse uma dúvida baratinha, se eu não me engano. Muito bonitinho. E eu levei ela para assistir Érica de Moé. Todo ano muda. Alguns? Todo mês, né? São meses diferentes. Acho que assisti Chiquinha Gonzaga também. Mas a gente viu diferente de mim. Assisti? Assisti. Acho que eu assisti dois ou três. Estou na dúvida. Ai, gente. É muito passeio que a gente faz. Estou na dúvida. Fala desse vídeo. E... É... Desse último, foi até uma surpresa para nós. Mas eu acho que é de tanto que a gente divulga. Como a gente divulga saltimbampos. Que a gente fala... Banda Estrala, desculpa. Com tanto amor. Que eles figuram a nossa lista. E realmente é demais. Fiz for Kids. Gosta de rock? Eu acho que tinha muito... Ah, mas você não é tão fã de rock igual. Não, não sou. Não é... E nem era fã de Kiss, tá? Mas aprendi a gostar. Eu era fã de rock e não era fã de Kiss. Não terei fã de Kiss. É... A Tatiana era nem de rock e nem de Kiss. Nem de rock e nem de Kiss. E eu acho que isso que ajudou tanto. Porque tem... Acho que tem pai que era muito carente, né? De ter um show de rock em que ele pudesse curtir com os filhos. E a Julia, ela tem um negócio muito forte com as músicas do Kiss hoje por causa do Kiss. Nossa, é demais. Ela pede pra ouvir Kiss na rádio. Eu queria só citar uma coisinha rapidinho pra terminar. Gente, tem muitos que não entraram aqui. Muitos, muitos. Como não falar de Chiqueque, como não falar da Trupe Pé de Histórias, Badulac. Gente, eles são incríveis. Como não falar de Palavra Cantada. Grupo Tri. Grupo Tri, que as meninas amam também. Ai... Ai, gente, tem muito... Tem muito show. É difícil. A nossa amiga, a Cris Barunins. A Cris Barunins. Que é uma voz maravilhosa. Então, assim... Felelou. Felelou também. Enfim, tem muita artista bom. Muito. Beatles para crianças, que é mágico. Isso aqui, assim, a gente tá pensando há um mês. É. A gente devia passar o ano inteiro. O ano inteiro, né? Porque... Não votar. É, porque a gente juntou um pouquinho do que a gente gosta também com o que vocês votaram. Tudo que está aqui teve voto de vocês, ou não? Não, teve só o Vila Lobos? Você falou que não? Só o Vila Lobos que não. Mas a maioria teve sim, mas a gente acrescentou algumas coisas. E outras a gente achou que, tipo assim, teve produções que começaram a votar demais. A gente meio que boicotou, porque a gente percebeu que a pessoa começou a pedir para todo mundo votar, né? A entrada, mas a gente tem que desvotar, e aí a gente falou, não, não. Não, não é o voto dos pais. Ninguém vai ter um troféu. A gente quer dar essa dica para vocês. O que foi legal em 2018 e o que pode ser legal para você em 2019? Porque a maioria daqui continua, né? E os melhores passeios? Última categoria. Última categoria. Estamos terminando. A Ká pode falar do primeiro. Eu fui também, mas a Ká tem um caso de amor. Foi a diferença, né? Bom, o melhor passeio para mim de 2018, ó, já arrepiei de novo. São dois, tá? Eu vou falar dois passeios que para mim são muito especiais. E eu vou explicar porque o primeiro é o voador. O voador é um lugar em Itibaia que eles prezam muito pelo quê? Por desconectar. Então chega lá, o celular não funciona direito. Quem me acompanha no passeio esqueceu que eu mal consegui postar stories porque não funcionou. E também eu comecei a entender que realmente a pegada lá era desligar o celular. Então eu fiz alguns vídeos, fiz, né? E coloquei no YouTube, tá aqui nos vídeos do YouTube. Mas assim, foi um momento de conexão minha com a Júlia. Que assim, eu não sei explicar. É um lugar maravilhoso. Não tem muita atividade. Porque a ideia é você pedir seu filho. É ficar de boa. Algumas oficinas acontecem. Existe um lugar com uma jantada. As refeições são super naturais. É legal para quem preza por refeição saudável. Lá é tudo feito. Como é uma pizza, o tomate foi colhido de lá. Então é um lugar, assim, único. É um acampamento. Dá para passar o dia. Mas quem não tem barraca e quer ter essa experiência de acampar, chega lá no voador, a barraca está montada, tá? Eu não vou falar muito porque eu não vou ficar com o tempo falando, mas é uma vez. O outro é a Toca da Raposa. Que é um lugar que não abre sempre, mas abre várias vezes ao ano. E muitas vezes a gente tenta vender com desconto. Em abril, a Toca da Raposa é um lugar que recebe índios do Xingu. E eles oferecem um intercâmbio cultural. A primeira vez que eu vi sua criança é um intercâmbio cultural. E você sabe o que é ver seu filho brincando com uma criança índia que nem sabe falar português, mas eles estão ali brincando? É a Toca da Raposa. Além disso, é um lugar que recebe animais resgatados do Ibama. Então eles ensinam as crianças a importância de proteger os animais, de não comercializar animais, de não soltar o animal em qualquer lugar, de não ter um animal silvestre. Além disso, também tem brinquedos espalhados, tem paredes de balada. Nossa, tem aquele escorregador de farinha, que é único, divertidíssimo. É, dá pra almoçar lá. Então assim, Toca da Raposa também é um passeio que me conquistou. É, dizem ou nice, porque está na lista, não tem como. Vocês votaram. É, vocês votaram. Quem foi sabe que realmente é incrível. É caro, mas é um investimento único e super bacana. Parque da Mônica. Vocês votaram no Lu e Juju também? No Lu e Juju, tá? O melhor pra Lu e Juju. O Parque da Mônica. E eu queria citar o sítio do Picapó Amarelo. Eu acho que é o único passeio que nós divulgamos. Mas foi citado também. É, que nós divulgamos que nunca, nunca, nunca teve ninguém que fez um comentário negativo. É, é um uso simples, mas é gostoso. E a experiência, eu acho que não tem reclamação justamente porque os pais se identificam tanto. Os pais que cresceram com o sítio se identificam tanto que não tem como você falar um A. Não é que, não merece reclamação mesmo. Mas é mais do que isso. É toda a conexão, é tudo que você vivencia ali. Tem citações temáticas, tem citação com a história de um personagem. No final do dia tem um teatro que é hilário. Hilário, hilário. É muito divertido. É muito engraçado, aquele saci, gente, pulando com uma perna só, dobrada, não chora. Não, esses personagens são muito caracterizados, assim. Eles são maravilhosos. Eles são personagens da Globo mesmo. Ah, eles são personagens da Globo? É verdade. Eles são licenciados. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas por que o ingresso não é barato? Porque tem um custo. É, ele é o personagem mesmo. Não é... Ah, não sei o que trataria, sabe? E em janeiro, nas férias, eles fazem acampamento. Já fica como dica pra vocês. Tem acampamento e você consegue fechar. Eu tô vendo a divulgação deles. A Ju quer comemorar o aniversário dela lá, inclusive. Mas eu sei se vai ver isso. Olha lá, de tanto que ela gosta. De tanto que ela gosta. Ah, e depois pensando em tudo isso, sabe o que eu ia pensar? Eu queria citar passeios gratuitos, que a gente não fez, mas a gente falou de passeios... É o que a gente falou, né? Não, a gente falou de passeios gratuitos também nos parques. Não, a gente falou do... Que monstro te mordeu. O Sesc... Como que a gente não faz falar do Sesc? A gente tem que falar pra vocês do Sesc. Gente, prefeitem o Sesc. O Sesc são lugares onde tem passeio, que é o passeio é gratuito, geralmente eles são acessíveis. Muitos deles tem espaços de brincar, muitos deles tem teatro, show, quintil, oficina... Gratuitos e a preço... Alguns tem oficina. Não, ou gratuito ou popular. Ou popular, é preço popular. Muito é caro. E assim, eu vou citar o meu preferido, mas assim, tem Sesc em praticamente... Não é praticamente, mas assim, deve ter um Sesc próximo a você. E eu acho que você tem que ir a um Sesc próximo de você. Porque você vai gastar menos ainda. Mas o Sesc Avenida Paulista é... Eu acho que o espaço de brincar dele é muito sensacional. Estar na Avenida Paulista também é emblemático. Dá pra fazer o passeio inteiro. Mas ele é isso. É. Avenida Paulista é um passeio gratuito que a gente tem que citar. Vai no Sesc. Tem caú cultural. Tem caú cultural. Tem caú cultural. Tem caú das rosas, que às vezes acontecem oficinas. Tem também a Japan House, que tem oficinas. A criança precisa ir em museu, gente. Leve seu filho em museu. Seu filho pode não se interessar, mas insista. Mesmo se você não gostar. Não é nem insista, mas se você levar. É, você já... Pinacoteca. Já tá plantando uma serente ali. Isso. E mesmo que você não goste, leve. Leve, porque talvez você também vá mudar de opinião. E é importante seu filho crescer dessa forma. Então, pra mim, o Sesc Avenida Paulista... Ali também tem o Parque Trianon. Então, assim, a Avenida Paulista, aos domingos... Quase tudo isso que a gente falou aqui. Fechada pros carros e feriados também. É uma ótima dica de passeio. É. Que você vai gastar muito pouco. Dá pra ir de metrô tranquilamente. Sim. Dá pra ir de carro. Aí você tem ali os estacionamentos. Dá pra parar na rua, mas é difícil. Mas eu acho que Sesc é o melhor passeio gratuito que você pode proporcionar pro seu filho. Entre os melhores. Entre os melhores. Sesc... Nossa, Pinheiros. Pompeia. Sesc Pompeia. Eu amo o Sesc Pompeia. É maravilhoso. Era o meu preferido. Aí veio o Sesc Avenida Paulista. Eu fiquei um pouco confusa. Um outro que é muito bom, também, que é gratuito, é aquele Museu da Imigração. Museu da Imigração. Sempre em férias tem coisa. Tem, a gente divulgou. Vai ter sempre em férias, tem. E assim, esporadicamente, alguns fins de semana... Só não vai quando chove, porque alaga. Eu não sei se isso melhorou, mas se chover, tem o risco de alagar. Então, assim, se você estiver lá... Não, 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 a rua. A rua, é, a rua. Mas eu não. Gente, pra tirar foto lá também é maravilhoso. Nossa, lindo. Museu da Imigração. Ai, gente, tem muita coisa. A gente não fala de museus, mas... É, sério. Tem pinacoteca, tem passeio, tem museu que é pago. Museu da Imaginação. Museu da Imaginação. Não é um museu, é uma casa de brincar. Uma casa de brincar. Casa de brincar. Gente, pra primeira infância, filho pequeno, tem a Casa do Brincar, que foi onde foi o aniversário da Lu e eu, sério... Cadê Bebê? Cadê Bebê? Tem o... Uma música. Uma música. Gente, isso sim. Quem tá o Sete Cores e Moema? Moema. Maravilhoso. Brincando no pé. Brincando no pé. A árvore ali. Sueli fantástica. Gente, como vocês podem ver, a gente poderia passar muito tempo aqui. Resumindo tudo o que tem de passeio em São Paulo. A gente fez essa lista, vai falar outra coisa. Não tinha, gente. Mas, se você... Pode comentar, inclusive. Isso que eu ia falar. Se você sentiu falta de um passeio, deixa aqui nos comentários, porque você vai ajudar os outros pais que verão esse vídeo. E bom comentário também, a gente vai fazer uma rede de dicas entre a gente. Então, assim, eu gostaria de agradecer, porque 2018 foi um ano muito, muito especial. O passeio cresceu muito. É, a gente passeou muito. Nossas filhas, assim, nossa... Tiveram experiências únicas. Evoluíram tanto esse ano, né? Todas as experiências. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Pra mim, o passeio cresceu uma benção. E queria desejar um feliz 2019 pra vocês com muitos passeios. Eu acho que os passeios, eles são muito importantes na nossa vida. É o único momento... Único não, mas é um grande momento que você... Vai se dedicar muito mais ao seu filho, porque fora de casa, você não tem as distrações. Quando a gente tá em casa, a gente quer arrumar a casa, a gente quer lavar a luz, a gente quer assistir Netflix, né? Mas quando você vai passear, é você, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, seus sobrinhos, é a sua família. Então, assim, é o momento que eles não vão esquecer. Enfim, é isso mesmo. Então, eu acho que a Kaja falou tudo. Feliz 2019 pra vocês. Que seja incrível. Um ano maravilhoso de muitos passeios. Continue aí seguindo a gente, dando dicas, compartilhando as experiências. A gente fica muito, muito feliz. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Ai, que legal, que legal. E é isso. Um beijo, beijo. Tchau.